Talvez algumas coisas aqui, mas o que eu quero falar nessa noite tem muito a ver com esses primeiros versículos de Hebreus capítulo 2. Se você não está familiarizado com o livro de Hebreus, é um dos livros poderosos em teologia. Ele revela tantas coisas profundas sobre Deus que nós não podemos deixar de estudar esse livro. Amém, queridos? Deus, enquanto estão ouvindo bem a palavra, diga amém, por favor. Amém? Espero que eu não tenha ferido vocês. Me perdoe se eu tiver ferido vocês. Não fique triste. Quero ver que você sorria, porque a Bíblia diz que toda palavra de exortação tem um fim pacífico. Pode até arder no momento, mas produz um fruto benéfico no futuro. Amém? Hebreus capítulo 2, diz assim o versículo 1. E nessa noite eu quero falar sobre reavivando as verdades de Deus no coração. Vamos falar juntos? Reavivando as verdades de Deus no coração. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz assim. Todos encontraram? E toda violação, cada ato de desobediência recebeu o devido castigo. O que nos leva a achar que podemos escapar, se ignorarmos e ficarmos indiferentes a tão grande salvação? Esta salvação que foi falada primeiramente pelo Senhor, foi confirmada a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Até aqui que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Queridos, nós muitas vezes cometemos alguns equívocos na nossa caminhada de vida espiritual. A maioria das pessoas hoje estão cometendo algum tipo de equívoco. E eu vou apontar alguns aqui, para que a gente possa entrar no contexto. Por exemplo, algumas pessoas acham que o pecado é uma invenção do homem. Ah, pecado não existe. Quantos já ouviram isso aqui, alguma vez? Pecado é algo que inventaram, que a igreja inventou para controlar a vida das pessoas. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Não existe pecado. Outra coisa que eu tenho visto muito. Muitas pessoas pensam que Deus é tão bonzinho, porque Deus é só amor. E que Deus, por causa disso, primeira coisa, Ele não se ira. Deus não guarda rancor, não guarda mágoa. Deus é somente bondade. É somente graça. É somente misericórdia. E essas pessoas, muitas pessoas que acreditam nisso, estão conquistando muitos que vão seguindo eles. Eu não consigo ver um Deus que vai destruir a terra. Eu não consigo ver um Deus que vai mandar alguém para o inferno. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu não consigo crer em um Deus que criou o mal. Eu não consigo crer em um Deus que permite o mal. Eu não consigo crer em um Deus que é vingador. E assim sucessivamente, outras pessoas pensam que o juízo de Deus é uma farsa. Ou seja, que Deus jamais vai julgar a terra. Que Deus jamais vai julgar o ser humano. Que Deus jamais vai julgar o ser humano. Que Deus jamais vai impor qualquer tipo de castigo. E por isso, essas pessoas estão pensando assim. Não importa o que eu faça. Não há nenhum problema. Então, esse texto que nós lemos, nós vemos uma exortação muito interessante. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Porque esse texto fala de algumas atitudes que nós precisamos ter. Apesar de ser tão antigas, essas atitudes, eu quero que você saiba que elas ainda estão 100%. Fala comigo, 100%. Elas estão 100% atuais. Elas estão 100% em vigor. Elas estão 100% ativas e funcionando ainda hoje. Quais são essas exortações que você pode ver nesse texto? Se você ler comigo aqui, nós vamos ver aqui algo muito interessante. No versículo 1, você pode ver comigo o seguinte. O autor aos hebreus diz, por isso, nós devemos fazer o quê? Ficar atentos. Prestar atenção em quê? Na verdade, você está aí comigo? Você pode falar? Se você quiser. Nós precisamos prestar atenção na verdade que ouvimos. Eu quero fazer uma pausa aqui. Quantas vezes nós ouvimos a verdade de Deus? E quantas vezes nós estamos prestando atenção na verdade de Deus? Porque muitas vezes nós ouvimos algo de Deus e dizemos, mas que palavra maravilhosa. Mas que texto maravilhoso. Eu nunca tinha visto esse texto. Eu nunca tinha pensado nesse texto. Mas, de repente, parece que nós temos uma crise de amnésia. E nós já não lembramos mais de nada. Nós não lembramos do que foi ministrado no domingo passado. Nós não lembramos do que Deus ministrou em um momento de muita luta, de muita tribulação. E, às vezes, como é que isso se reflete? É que, às vezes, apesar de ter vivido tantas experiências com Deus, tantas coisas que Deus falou, tantas coisas que Deus colocou como coluna da verdade, nós simplesmente começamos a murmurar de Deus. começamos a achar que Deus é ruim, começamos a achar que Deus não foi bom porque Deus não nos deu aquela bicicleta de fibra de carbono que eu tanto queria. ou aquela casa, ou aquele casamento perfeito e maravilhoso que foi você que escolheu com quem se casar e, de repente, você coloca a culpa em Deus e diz que foi Deus quem te deu aquela esposa maldita ou aquele marido malvado. O que está acontecendo? É que nós, muitas vezes, não prestamos atenção na verdade. A primeira exortação que nós vemos é essa. Nós percebemos que a verdade, para algumas pessoas, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Elas vão mudando. Aquilo que era verdade, para elas, já não é mais verdade. Aquilo que era, para elas, importante, já não é mais importante. Então, a primeira atitude é que ele diz que nós devemos fazer o quê? Nós devemos prestar atenção na verdade. Nós precisamos entender por quê? Porque nós temos um problema. O problema, para nós, chama-se o passar do tempo. Com o passar do tempo, o cabelo vai ficando branco. Com o passar do tempo, o cabelo vai caindo. Com o passar do tempo, as rugas vão aparecendo. Com o passar do tempo, você vai perdendo força. Com o passar do tempo, me ajudem vocês aí, por favor. Parece que o tempo só passa para mim. Com o passar do tempo, você precisa de óculos. Com o passar do tempo, você tem problemas de audição. Com o passar do tempo, você tem problemas de locomoção. Com o passar do tempo, você tem problemas de memória. Não é verdade? Então, o primeiro conselho aqui é que nós devemos prestar atenção para que, com o passar do tempo, nós não venhamos a fazer o quê? Nos desviar das verdades. Por isso, eu estou falando aqui que nós precisamos reavivar as verdades de Deus no nosso coração. O que é avivar, pastor? O que é reavivar? É pensar, meditar, lembrar, ler, estudar, chorar aos pés do Senhor. Nós precisamos buscar, nós precisamos entender esse aspecto. Mas não para por aí. Outra coisa que nós precisamos olhar é que também o tempo tem uma ação em nós muito interessante. Com o passar do tempo, nós aumentamos as nossas ocupações, nós aumentamos as nossas distrações. Eu observo, por exemplo, muito. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 14 anos e eu vejo pessoas chegarem aqui constantemente e vejo pessoas irem embora. E eu vejo o mesmo padrão. Muitas pessoas, a maioria, quase todos chegam aqui, não tem trabalho, não tem casa, não tem carro, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada. Mas tem um coração cheio de esperança. Mas com o passar do tempo, essas pessoas estão muito ocupadas. Com o passar do tempo, essas pessoas já não estão mais preocupadas com as coisas que elas estavam preocupadas quando chegaram aqui. Com o passar do tempo, elas não têm mais tempo para Deus. Com o passar do tempo, essas pessoas estão vivendo e curtindo todas as coisas que o trabalho lhe proporcionou. Eu não sei se foi Deus ou se foi o trabalho. Porque quando eu estava comentando com alguém esses dias e dizendo, quando a pessoa consegue as coisas, ela diz que foi através do trabalho. Mas quando algo ruim acontece com ela, o que ela diz? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus tirou o meu trabalho? Por que Deus tirou o meu filho? Por que Deus tirou a minha saúde? É incrível isso. Mas eu observo isso. Outra coisa que ele diz aqui, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo, quando menos nós esperamos, nós nos afastamos da verdade de Deus. Agora, eu tenho duas observações que nós precisamos observar. Aqui no versículo 2, diz que a mensagem que Deus entregou por meio dos anjos. Qual foi a mensagem que Deus entregou por meio dos anjos, meus irmãos? Você sabe dizer? As escrituras. As escrituras. A Bíblia fala que lá no capítulo 1, diz que os anjos de Deus são mensageiros de Deus que estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. A mensagem que foi entregue através dos anjos, no versículo 2, o que aconteceu com ela? Permaneceu sempre firme. O que significa isso? Significa dizer que a verdade de Deus, as escrituras não mudaram. E não mudam. E tudo que Deus falou, o que vai acontecer? Se cumprirá. Como nós sabemos disso? A primeira exortação, ou seja, o primeiro aspecto que nós ignoramos, é que a palavra de Deus, na palavra de Deus, tudo que ele falou sobre o juízo, se cumpriu ou não se cumpriu? Quantos concordam comigo que a palavra de Deus para juízo se cumpriu? diga amém. Veja bem, o que eu quero que você entenda, também, todas as promessas de bênção de Deus se cumpriram. É verdade ou não é verdade? Alguém lembra de uma promessa de Deus na Bíblia sobre bênção que se cumpriu? Alguém pode me ajudar aí, por favor? A terra prometida. Foi uma promessa de Deus ou não foi? Se cumpriu ou não se cumpriu? Alguém lembra de outra promessa de Deus de bênção? Abraão. O que foi que Deus prometeu para Abraão, irmã Laura? Um filho. Se cumpriu ou não cumpriu? Deus falou, eu vou fazer de ti uma grande nação. Se cumpriu? Se cumpriu. Deus diz, eu vou te abençoar. Se cumpriu ou não cumpriu? Eu te multiplicarei. Se cumpriu. Eu te abençoarei. Se cumpriu. Eu abençoarei os que te abençoarem. Se cumpriu. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se cumpriu. Deus também disse, se vocês me abandonarem, eu vou pegar vocês, vou tirar da terra de vocês e vou levar vocês para outra nação. E eles desobedeceram. Se cumpriu ou não se cumpriu? Se nós vamos olhar isso, por que que se cumpriu? Porque Deus é fiel. Fala comigo, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a promessa, mas Deus também é fiel para cumprir o juízo. Agora, outra observação importante. Quando você vê aqui no versículo em Hebreus, ainda no versículo 2, depois dessa parte que fala que a palavra entregue pelos anjos ficou firme, o que é que diz aí? Alguém pode ler bem alto na sua tradução, por favor? Olha só. Lembra que eu falei dos equívocos? As pessoas que estão achando que não vai acontecer nada. Esse texto diz toda transgressão. Em outra tradução diz toda desobediência. Em outra tradução, toda violação. Ou seja, toda desobediência, toda transgressão, toda violação. O que mais? Cada ato de desobediência recebeu o que, irmãos? O castigo devido. Justo castigo. E o que você quer dizer com isso, pastor? Agora, sabe, eu ouvi essa semana e é por isso que eu estou trazendo mais isso. Eu ouvi de uma pessoa que me falou que outra pessoa está questionando Deus. Por que Deus não é bom? Por que Deus permitiu que eu perdesse tudo? por que Deus isso, por que Deus aquilo? E aí, eu quero que você pense comigo. Porque tem muita gente perdendo a fé, irmãos. Então, essa pessoa falou assim. Está vendo? A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi fez o que fez e não aconteceu nada com Davi. Alguém aqui sabe o que aconteceu com Davi por causa da transgressão dele? Diga uma coisa que aconteceu com Davi. Levante a sua mão aí onde vocês... Irmã Gisele. Incesto na família. O que mais? Perdeu um filho. O que mais? Alguém sabe mais? Vamos para o texto lá. Quero que você veja isso. Segunda Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 7. Eu vou usar Davi como exemplo para que você possa ver que esse texto de Hebreus não está mentindo. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo a palavra? Diga amém. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim. Então disse Natan a Davi, tu és este homem. Agora fala em uma pausa e olha para mim, por gentileza. Davi, o que foi que ele fez? Davi se apaixonou pela esposa de um dos seus melhores soldados. Ele estava no seu palácio enquanto os soldados estavam para a guerra. Ele subiu no seu terraço e ele olhou e viu a mulher deste homem que era sua vizinha, que de lá do seu terraço ele viu quando aquela mulher foi se lavar porque ela estava tendo o seu período menstrual. E quando ele a viu de lá de cima, ele ficou louco por ela. E ele mandou chamar essa mulher à sua casa e ele teve relações sexuais com ela e ela ficou grávida dele. E ela mandou avisar a ele. Ele mandou chamar então o homem, o marido dessa mulher de lá do exército da guerra, chamou ele lá e disse, olha, por que você não vai para a sua casa? Deita com a sua mulher. A sua mulher está te esperando. Sabe o que ele queria, né, irmãos? Ele queria que o homem pensasse que o filho que ela estava esperando era dele. Ou seja, ele pecou, adulterou e queria encobrir o seu pecado. Mas Deus não deixou. Olha que coisa interessante. Isso para mim é uma das histórias mais fantásticas que tem na Bíblia. porque o homem não disse nada, mas o homem saiu da presença do rei e ficou na porta do palácio, dormiu na porta do palácio, mas não foi para a sua casa. Que coisa incrível! E aí, no outro dia avisaram para o rei, olha, o Urias está dormindo na porta do palácio. Ele chama, eu não mandei você ir para a sua casa? Ele diz, como eu posso ir para a minha casa enquanto os meus companheiros estão na guerra? Isso mostra para mim uma grande lição, que muitas vezes nós abandonamos nossos próprios companheiros na guerra, na guerra espiritual, na todo tipo de guerra, enquanto nós vamos simplesmente nos fazer outras coisas que não têm nada a ver. Mas aí, Davi ofereceu bebida para o homem, Davi tentou fazer tudo, pois o homem ficou de novo na porta do palácio e não foi para a casa. Quando Davi percebeu que esse homem não ia para a sua casa, eles pensou em uma saída, a única saída que tem é matar esse homem, mas eu não posso matar esse homem com as minhas mãos. E ele mandou esse homem de volta para a guerra, levando ele mesmo uma mensagem do rei para o general. E a mensagem dizia, coloque Urias no ponto pior da frente da batalha e saia da retaguarda dele para que ele morra. Irmãos, absurdo. E assim foi feito. E Urias morreu. Por isso, quando o profeta Natan chegou na presença do rei, o que foi que Natan disse? Natan chegou com uma história. Qual foi a história que Natan contou? Natan disse, um homem rei. Porque eu quero que você tenha em mente que os reis julgavam. Um homem rei só tinha uma única ovelha na sua casa. E chegou, então, o homem rico para se hospedar na casa dele. E este homem rico tinha muitas ovelhas, mas este homem decidiu pegar a única ovelha que o homem pobre tinha e matou e ofereceu para os seus convidados. E diz o texto que Davi ficou furioso. E Davi falou, diga para mim quem é este homem, porque eu vou mandar matar este homem. E aí entra no texto que nós lemos, o versículo 7. Natan responde para Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor. E agora eu quero que você preste bem atenção. Deus de Israel, eu te ungirei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal diante dos seus olhos? Agora preste atenção. A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus está indo. Muito obrigado, Aninha. Olha que maravilha. Pode vir. Pode chegar. Obrigado, viu? Deus abençoe. Olha só o que Deus está dizendo. Foi você quem matou o homem com a espada dos filhos de Amon? Foi você quem fez isso? Você ainda tomou a mulher do homem? Que coisa interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que Davi era um homem segundo o coração de Deus ou não era? O que vocês acham? era? Será que Davi conhecia a palavra do Senhor? Conhecia? Será que Davi tinha temor de Deus? Hum? Sim? Será que Davi era crente? Será que Davi frequentava igreja? eu creio que sim. Pois Davi não era do ministério de louvor? Davi não era aquele que tocava sua harpa e os demônios saiam fugidos? Não era um homem que tinha um são? Que matou um urso com as mãos? Que matou um leão com as mãos? Que feria um gigante e matou o gigante? Inimigo que afrontava o exército o povo de Deus e ainda disse eu vou mostrar para você hoje que você não pode afrontar o povo de Deus. Sabe por que eu estou fazendo essa observação? Porque você pode se achar um super crente. Você pode se achar muito bom. mas sabe o que aconteceu com Davi, irmãos? Exatamente esse é o ponto. Ele achava que já estava bom demais. Ele já estava ele achava que já estava tão íntimo de Deus que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele estava se achando. Ele estava afastado das verdades de Deus. Ele acabou com o passar do tempo Davi se esqueceu de que Deus é um Deus justo, poderoso, que não toma o inocente por culpado e nem toma o culpado por inocente. Por isso que eu quero que você entenda algo muito especial. Deus pode demorar, mas Deus nunca falha. Tanto para julgar a tua causa de bênção como para julgar a tua causa de execução de juízo. Olha só. Continuando no texto. Está aí comigo no texto? Agora, para quem diz que não aconteceu nada, olha o verso 10. Alguém pode ler aí, por favor, bem alto. Irmão William, tem a voz forte, pode ler para nós. Verso 10. Verso 10. Verso 10. Verso 10. O que é que Deus pode continuar, irmão? Olha só que coisa interessante. Primeira coisa que Deus disse, porque você desprezou. O que foi que ele desprezou, irmãos? O que foi que ele desprezou? Você está aí comigo aí? Está acompanhando? Sim ou não? O que foi que Davi desprezou? Ele desprezou o próprio Deus. No dia que ele estava olhando para a mulher, no dia que ele chamou a mulher, no dia que ele teve relações sexuais com aquela mulher? O que será que passava na cabeça de Davi? Que ele estava desprezando Deus? Que ele estava deixando de servir a Deus? Que ele estava deixando de ser fiel a Deus? Eu acredito que não. Eu estou falando isso para você ver o tanto que nós nos deixamos enganar a nós mesmos quando nós nos afastamos das verdades de Deus, das coisas que parecem ser tão simples, porque Davi, que deveria estar na guerra, estava lá no seu palácio, estava no lugar errado, estava na hora errada, no lugar errado e fazendo o que não devia fazer. Às vezes, é neste momento, meus queridos e amados irmãos, que nós precisamos vigiar, porque muitas vezes você está frequentando lugares, fazendo coisas que Deus não quer que você faça, que você vá, em vez de estar servindo a Deus na igreja, você de repente está lá numa beira de uma piscina, onde está cheio de pessoas ali, ah pastor, mas que exagero, é exagero, mas você em vez de estar servindo a Deus no lugar certo, na hora certa, você está no lugar onde Deus nunca te chamou para estar, é lá que o diabo joga a rede para te pegar, é lá que o diabo joga para poder laçar você, e quando você está lá fazendo coisas que não agradam a Deus, é nessa hora que você está desprezando a Deus, a pena de Davi foi muito dura, o profeta diz, a espada jamais se apartará da tua casa, já pensou um negócio desse, eu suscitarei o mal de dentro da tua própria casa, sabe o que eu vou fazer? Olha só, eu vou levantar o mal da tua casa e sobre você eu tomarei as mulheres, as tuas mulheres perante os olhos de todas as pessoas e vou dar a quem? Ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel à luz do sol. aí Davi disse, eu pequei, eu pequei, Senhor, eu me arrependo, Senhor, por favor, me perdoe, que coisa horrível que eu fiz, aí Davi começou a cair em si, aí sabe o que Deus disse para o profeta, através do profeta, diz, teu pecado foi perdoado, mas o filho, o filho que nasceu vai morrer. E todas essas consequências vão acontecer. Sabe o que aconteceu, irmãos? O filho morreu, não foi só esse filho que morreu, Davi tinha outros filhos, Davi tinha um filho chamado Aminon. Aminon se apaixonou por sua meia-irmã, Tamar. Tamar era irmã de Absalão, que também era filho de Davi, então Tamar e Absalão eram irmãos de uma mulher que Davi tinha. Então Aminon se apaixonou por Tamar a tal ponto que ele parecia que andava doente. Olha que coisa maligna. Eu quero abrir um parênteses para dizer para você, cuidado com certas paixões, porque tem paixão que é diabólica, absolutamente diabólica. Sabe, quando o marido se apaixona por uma mulher que não é a mulher dele, ele fica doido, doente, ele larga a esposa por essa mulher, isso é uma paixão diabólica, é um espírito de adultério. E esse mesmo espírito, isso pode acontecer com homem ou com mulher, só dá lugar que o diabo entra e destrói a tua casa. Irmãos que andam envolvidos com pornografia são vítimas fatais dessas coisas. Olha só uma coisa, Aminon ficou doente, não sabia, pediu o rei para se casar com Tamar, o rei Davi falou, não, meu filho, mas não pode, esse negócio é incesto, não pode. Aí ele bolou um plano ajudado por seu amigo, seu primo, e aí falou, rapaz, esse é de ser bobo. E ele então ficou doente, fingindo que estava doente, foi lá o rei, eu quero que o rei venha me visitar e vai Davi visitar Aminon. Chega lá, Aminon diz, olha, eu quero ter um pedido, se eu sabe, estou muito doente, manda minha irmã Tamar vir aqui fazer um bolo para mim. e Tamar vai lá fazer o bolo. Quando Tamar vai entregar o bolo na mão de Aminon, ele diz assim, todo mundo sai da sala, fica só Tamar. Ele pega Tamar pelo braço, puxa para a cama e tem relações sexuais com Tamar. Imediatamente, depois de terminar de ter relações sexuais com Tamar, ele diz a Bíblia, ele a odeia. E sabe o que ele faz? Ele expulsa ela de casa e ela sai pela rua sem honra e chorando. O seu irmão Absalão, quando soube disso, ficou furioso, esperou, passou, acho que dois anos, marcou um banquete em casa, chamou todos os seus irmãos, incluindo Aminon. Sabe o que foi que ele fez nesse banquete? Matou Aminon. Para vingar a irmã. Davi estava desesperado porque o mal tinha se apoderado da sua casa. Sabe, não parou por aí. Davi expulsou Absalão de dentro, de lá de Jerusalém, foi para outro lugar. Você vai lá e fica para lá. Eu não quero mais nunca ver você. Sabe o que aconteceu? Depois de passar de um tempo, acho que dois anos, Absalão pede para ver Davi. Davi não quer ver Absalão. Manda um recado para o rei. Pede para o rei deixar pelo menos eu voltar para Jerusalém porque eu estou com saudade. Sabe que o rei deixou, diz, olha, ele pode voltar, mas não quero ver ele. E ele sabe o que ele fazia? Todos os dias ele ia para a porta da cidade. Ele ficava esperando o pessoal que vinha trazer as causas para o rei julgar. e ele falava, não, pode trazer aqui para mim que eu resolvo sua causa. E diz que ele agradava todo mundo. Diz a Bíblia que ele começou a roubar o coração das pessoas. Quando ele já estava bem popular, que já tinha feito bastante campanha política, sabe o que foi que ele fez? Deu um golpe de Estado. E Davi teve que fugir para não morrer do seu próprio filho Absalão. E sabe, Davi deixou as suas concubinas, as suas mulheres lá no palácio. Sabe o que Absalão fez? Levou elas para o terraço do palácio e teve relação sexual com elas aos olhos de todo Israel. Era a forma mais vil de humilhar um rei. E perseguiram Davi. E travou-se uma guerra entre Davi, o exército pequeno de Davi e o exército de Absalão. E Absalão foi morto pelo exército de Davi. E Davi gritava e chorava e dizia, ai, meu filho, Absalão. E não parou por aí se você for ver todos os problemas dos filhos de Davi que brigaram, que se matavam, que queriam o reinado, que queria isso, que queria aquilo e tantas outras coisas aconteceram com Davi. Sabe por que eu estou trazendo isso? Por causa do texto de Hebreus? Aqui no texto de Hebreus diz o seguinte, está aí em Hebreus capítulo 2, repito aqui, versículo 3. O que nos leva a achar quando diz no versículo 2? Pois a mensagem que Deus entregou por meio dos anjos sempre permaneceu firme e toda violação e cada ato de desobediência recebeu o devido castigo. Irmãos, cada ato de desobediência nosso recebe o devido castigo. nós podemos ser perdoados por Deus como a Bíblia fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado mas nós podemos sofrer as consequências dos nossos erros e muitos de nós ainda estamos sofrendo essas consequências e não estamos entendendo e por conta disso estamos julgando Deus como culpado assim como Adão e Eva fez quando Deus foi cobrar de Adão que aconteceu Adão? qual foi a primeira resposta de Adão irmãos? os irmãos que sabem mais Bíblia aí por favor me ajudem não vi alguém falou ali a mulher que tu me deste senhor olha só as vezes a gente quer fazer isso com Deus mas nós nos esquecemos diz aqui cada ato de desobediência recebeu o devido castigo então agora vem a pergunta o que nos leva a achar que podemos escapar se nós ignorarmos e ficarmos indiferentes a tão grande salvação irmãos queridos nós não podemos ser indiferentes nós não podemos deixar as verdades de Deus nós não podemos deixar de lembrar de viver de buscar de avivar aquilo que Deus ensinou para nós porque nós quando nós pensamos que não há problema e começamos e entramos nos nossos atos de desobediência e de violação às verdades de Deus nós estamos indo contra o próprio Deus nós estamos desprezando o próprio Deus e nós quando nós erramos estamos plantando uma semente que nós mesmos vamos colher de retribuição mesmo que tenhamos sido perdoados por Deus porque Deus perdoou Davi não perdoou irmãos Deus perdoou Davi mas ele sofreu as consequências irmãos talvez eu e você não sabemos o que é perder um filho de morte natural mas perder um filho por castigo de Deus por causa do pecado é duro perder ver uma filha sua sendo estuprada pelo próprio irmão não é é coisa terrível ver o outro irmão tirando a vida do outro que estuprou para vingar é coisa pior ainda vendo o seu próprio filho dar um golpe de estado e tomar o poder e ir para o seu palácio e ficar lá e transar com todas as suas esposas na frente de todo mundo para te humilhar e depois ver esse filho ser morto irmãos isso é duro irmãos mas eu digo para vocês isso não é mais duro do que o que ele fez com o Rias porque quando nós cometemos pecado pode ter certeza de alguém não é só a Deus que nós estamos violando você sabia disso? vou repetir quando nós cometemos pecado não é só Deus que nós estamos violando quando você é solteiro e peca você está violando seus pais sua família a honra da sua família quando você é casado você está violando a honra da sua esposa ou do seu marido ou dos seus filhos você está violando a santidade do seu casamento e da sua casa eu não estou falando só do pecado de adultério porque existem muitas outras formas de pecado que violam a mentira ou engano quando você usa bebida quando você usa vícios mesmo que você faça isso em oculto Deus está vendo e você depois vai querer cobrar do seu filho você não vai ter nenhuma autoridade por quê? porque isso é um desprezo contra o próprio Deus sabe tem um versículo na bíblia que eu acho muito interessante as pessoas simplesmente ignoram esse verso quando diz assim não sabeis vós que o vosso corpo é templo do espírito santo e que o espírito de Deus habita em vós o espírito santo tem ciúmes de você o espírito santo tem ciúmes do seu corpo você o seu corpo não é seu porque você foi comprado por preço de sangue e Paulo então nesse meio termo ele para e diz assim então eu vou pegar os meus membros os membros do meu corpo que não é meu e vou fazê-los membros de uma prostituta e ele completa e diz não vos enganeis porque quem destrói o templo de Deus Deus também o destruirá cada coisa que nós fazemos que não agrada a Deus estamos destruindo o templo de Deus entristecendo o espírito santo de Deus aqui em Hebreus olha o que diz aqui no versículo no versículo 2 versículo 4 Hebreus 2 4 e Deus também deu testemunho por meio de sinais dela que da palavra por vários por sinais maravilhas vários milagres e dons do espírito santo distribuídos de acordo com a sua vontade preste atenção quando Deus dá um dom espiritual para quem ele dá para nós não é verdade de acordo com o que ele quer não é verdade você acha que é justo que o espírito de Deus que vem usar sua vida com dons tenha que compartilhar esse mesmo templo com o pecado claro que não por isso essa é uma verdade de Deus que eu quero que você lembre todos os dias da sua vida os dons de Deus não é só para quando você vem a este lugar os dons de Deus é para quando você está andando na rua os dons de Deus é para quando você está no seu trabalho os dons de Deus é para quando você se reúne com alguém os dons de Deus é para quando você viaja você já parou para pensar você vai de uma viagem vamos supor você vai para outro estado e você vai passar uma semana lá em um hotel você tem coragem de fazer uma oração e dizer assim Espírito Santo eu quero ir neste lugar mas eu quero que o Senhor me use neste lugar eu desafio você a fazer essa oração cada lugar que você for se você for visitar a casa do pastor quando você for sair da sua casa eu quero que você faça essa oração e diga Espírito Santo eu quero que o Senhor use a minha vida os dons que o Senhor me deu lá na casa do pastor para que eu possa abençoar a vida do pastor para que eu possa ser usado por ti é isso que Paulo queria em Romanos capítulo 1 ele fala assim eu muitas vezes quis ter com vocês eu quis visitar vocês para compartilhar algum dom espiritual com vocês quando você vier a esta igreja que você for sair da sua casa sai em oração dizendo Espírito Santo usa hoje a minha vida usa os meus dons quando você andar no lugar que você não quer andar que você não programou andar mas que você tem que passar por alguma razão você ora a Deus e fala Espírito Santo eu quero ser usado por ti neste lugar eu quero que o teu Espírito Santo use a minha vida se você começar a fazer essa oração sabe o que vai acontecer meus amados irmãos ao invés de você colher coisas ruins da prática de pecados e coisas erradas que nós porventura façamos você vai começar a passar por um processo de santificação espiritual você vai começar a passar por um processo de crescimento espiritual você vai começar a passar por experiências com Deus profundas e tremendas essa semana que eu estive na Flórida por mais ou menos três dias eu não entendi porque que eu tive que ir a Flórida fiquei assim extremamente chateado porque eu tentei fazer algumas coisas por aqui lá na Flórida e não conseguia até que chegou um momento que isso veio bem direto no meu coração eu disse eu vou a Flórida e como que eu vou a Flórida as passagens às vezes estão muito caras pois quando eu abri e olhei achei passagens bem baratas 82 dólares ida e volta para a Flórida e aí eu comprei a minha passagem quando a minha esposa chegou porque a minha esposa sempre que eu falo vamos ela diz não posso ir porque estou trabalhando ela diz eu também quero ir com você então vamos vamos ver se acha a passagem achei a mesma passagem compramos a passagem fomos eu fiz o que eu tinha que fazer mas nós fizemos acredito muito mais no reino do espírito do que nós fizemos no reino material porque nós ali nós pudemos foi possível compartilhar tantas coisas de Deus na vida daqueles irmãos que estavam ali conosco que precisavam da palavra que precisavam de uma ação do espírito santo eu pude compartilhar o meu testemunho o nosso testemunho com aqueles irmãos eu vi as lágrimas correndo nos olhos daquela irmã e depois ela mandou a mensagem disse pastor foram momentos maravilhosos quando vocês compartilharam o seu testemunho conosco sabe Deus pode te tirar daqui para te levar em outro lugar só para você compartilhar um dom espiritual só para você compartilhar algo de Deus só para você ser instrumento de bênção na vida de outra pessoa só que quando nós somos bênção na vida de outras pessoas essa bênção volta para nós porque ao invés de viver uma vida voltada para as coisas da carne você vive uma vida voltada para as coisas do espírito portanto meu desafio para você hoje é Hebreus 2.1 por isso nós devemos prestar atenção mais atenção na verdade que ouvimos para que com o passar do tempo não nos desviemos delas vamos ficar de pé eu vou pedir a Deus agora pela sua vida quantos creem que as verdades de Deus pode nos guardar diga amém nessa hora então faça essa oração comigo diga Senhor guarda meu coração pode falar alto irmãos Senhor guarda minha vida guarda os meus passos eu não quero me desviar da verdade do Senhor mas eu quero que o teu Espírito Santo me use Senhor me lava me purifica para que eu seja um vaso de honra na tua casa na minha família e nos meus amigos restaura Senhor a tua verdade no meu coração e na minha mente e nunca me deixe me afastar delas em nome de Jesus amém se você fez essa oração com seu coração confie em Deus confie em Deus busque renovar cada dia as verdades de Deus na sua vida para que Deus te use com sabedoria e com bênção vamos adorar vamos adorar Jesus Jesus amém amém